Mais um jogo de campeonato, que dificuldade espera o Boa Vista na casa de uma equipa invicta até esta altura, com 6 pontos em 6 possíveis? Que principais preocupações é que teve durante a semana na preparação estratégica deste embate? Também o futebol às vezes é matemática, no sentido que a equipa do Flamengo mudou pouco desde o ano passado, por isso tem uma base forte de jogadores do ano passado, conhecem bem um com o outro, para o treinador é com certeza mais fácil. Começaram muito forte, ganharam o Benfica e a Estrela, por isso vai ser um jogo difícil, mas como não sabemos, vão ser todos os jogos na primeira liga, não há um jogo fácil com certeza. Quais são os principais argumentos que o Boa Vista terá de apresentar na partida para contrariar o Flamengo que começou a todo o gás neste campeonato? Como já disse, para nós o respeito para o adversário é sempre o máximo, mas nós temos que pensar na nossa ideia do jogo, como é que podemos aproveitar das falhas do adversário, onde e como é que podemos encontrar e procurar, é isso que nós trabalhamos toda semana para chegar lá. Está aqui no Boa Vista há pouquíssimos meses, o que é que sente que a equipa já produz em função daquilo que perspetivava ver nesta altura? Sendo certo que há um longo caminho pela frente e há muitos meses da época pela frente, mas o que é que a equipa faz já bem, na sua opinião? Ok, desde o princípio eu falei da situação mental, que na minha opinião é mais importante da tática e da técnica. Nesse sentido a equipa melhorou muito, todos pensam da mesma forma, seja defender, seja atacar. Podemos melhorar? Sim senhor, mas neste sentido eu estou satisfeito. O Seba Pérez já está mais apto para cumprir os 90 minutos, se o mistério assim entender? Como já expliquei a semana passada, o Seba Pérez chegou aqui atrasado com uns problemas físicos, estamos a tentar degerir para ele chegar na melhor forma possível. Tenho que ser sincero, ainda não está o 100%. Na época passada e num quadro muito similar, o Boa Vista teve um arranque forte, isso também contribuiu para que a equipa durante a época fosse estabilizando ao nível dos pontos necessários para a manutenção. Até que ponto um arranque forte poderá também ser determinante para o desenrolar desta época. O Boa Vista ganhou o primeiro jogo fora de casa, deu bastante luta a uma equipa que na sua opinião está a lutar pelo título. Visita agora uma equipa que está invicta. Qual a importância de começar bem o campeonato, até nesse aspecto anímico de motivação dos jogadores? Antes de tudo, eu acho que temos que ser sinceros, como já disse, não podemos comparar a época passada com esta época. Não é difícil entender isso, por isso é impossível fazer comparações. É equipa diferente, não estou aqui outra vez a explicar como é que nós trabalhamos, as limitações que temos. É impossível fazer uma comparação com o ano passado. Cada jogo para nós é importante, isso com certeza. Cada jogo vale três pontos, não há jogo fora de casa, é jogo em casa que nós não vamos tentar ganhar. Isso vai ser com certeza. Fazer uma comparação é impossível, não é justo, eu acho. Obrigado. Obrigado.